Graça e paz meus irmãos, hoje é quinta-feira, hoje é 19 de agosto de 2021. Eu quero deixar uma palavra hoje aqui em Provérbios de Salomão que se encontra no capítulo 20, versículo 3 que diz assim, Honroso é para o homem desviar-se de questões ou contendas, mas todo tolo é intrometido. Em outras traduções diz, mas todo tolo se intromete nelas. Vou contar com a experiência que já aconteceu comigo, né? Depois a gente vai fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão hoje. Nos meus tempos de jovem, eu era ainda muito jovem, e ainda nem conhecia a palavra, nunca tinha lido a Bíblia. E teve um tiroteio perto da minha casa, no bairro Jardim América, em Anápolis. E de repente a polícia chegou e perguntou, alguém viu alguma coisa? Eu levantei a minha mão, eu falei, eu vi. Ah, para quê meus irmãos? Vocês anotaram o meu nome. E todas as vezes que tinha audiência no fórum, eu tinha que ir, eu era intimado. Por quê? Porque eu entrei em uma questão que não era minha. Então isso serve de lição, a gente nunca deve entrar em briga dos outros, em confusão alheia. Isso serve de exemplo para a gente. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, lá no Afeganistão? O que está acontecendo no Afeganistão é exatamente o que aconteceu em 1975, na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos da América, eles entram em questões alheias, eles entram em briga que não é deles. O que aconteceu? Eles entraram na guerra do Vietnã, né? Para, aquele é tudo interesse, eles entram por interesse de alguma coisa, né? Então eles entraram na guerra do Vietnã para defender o Vietnã do Sul. Mas quando a coisa arrochou, que os vietcongues já estavam quase tomando o Vietnã do Sul. Então eles abandonaram o povo vietnamita, né? E a cidade de Saigon foi tomada pelos vietcongues, né? E ali houve um massacre. O vietnamita se sentiram abandonados. Os americanos tiveram que sair às pressas lá do Vietnã. Aliás, a guerra do Vietnã, ela atingiu ali, aquela região ali, atingiu o Vietnã, Laos e Camboja. Então eles abandonaram, os americanos abandonaram o Laos, abandonaram o Vietnã e o Camboja. Inclusive no Camboja, quando o chamado, acho que é Kimmer Vermelho, tomou o Camboja, houve um grande massacre, um grande genocídio no Camboja. Inclusive, trouxe um retrocesso ao país, né? O Camboja hoje é um dos países mais pobres do mundo, um retrocesso com mais de 50 anos. O Kimmer Vermelho, eles mataram os intelectuais, mataram os professores, matou todo mundo ali. Então, os Estados Unidos abandonaram eles à sua própria sorte, abandonaram lá o Vietnã e o Camboja. Então, ali naquela tomada de Saipon ali, é exatamente o que está acontecendo hoje ali, né? Na tomada de Cabu ali no Afeganistão. Os Estados Unidos entrou no Afeganistão, com a desculpa de pegar o Bin Laden, né? Por causa daquela, do atentado de 11 de setembro. Mas, ficou ali, 20 anos ali, os Estados Unidos entrou numa guerra ali, que não era dele, né? Com essa desculpa de pegar o Bin Laden, mas, com certeza ali, tem interesses próprios. Com certeza, tinha interesse ali. Não resolveu o problema no Afeganistão. Agora, deixou os irmãos lá do Afeganistão desamparados. Desamparados. Eles abandonaram, né? Ali com a tomada de Cabu agora, eles abandonaram ali, as tropas estão saindo. E o Talibã, os irmãos sabem que é um regime totalmente autoritário, medieval, né? Um regime que as mulheres não têm direito de nada. As mulheres lá são tratadas como cachorro, como animais. E aquela situação triste ali, principalmente para as mulheres ali do Afeganistão. Então, o que nós temos que fazer, nós como igreja? Meus irmãos, quando o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E quando um membro do corpo sofre, quando um membro do corpo sofre, todo membro sofre junto. Se você tiver um problema no pé, o seu corpo vai sentir. Se você tiver um problema na mão, o corpo vai sentir. Então, nós temos que sentir a dor dos nossos irmãos. Você que vive num país livre, igual o Brasil, ou você que tem liberdade de estar na igreja e não quer estar mais. Ou você que tem liberdade de estar dentro de um templo e você não quer mais estar. Pense nisso, nossos irmãos lá não têm mais liberdade. Não é só lá no Afeganistão, não. Em muitos países é só você entrar lá no site da Missão Portas Abertas e você ver a lista de perseguição. Irmãos que são queimados lá no Quênia, pelo grupo Bukharan. Bukharan, agora no Afeganistão, agora com a tomada do Talibã, agora a igreja do Afeganistão vai ser massacrada, com certeza. Então, nós temos que orar. Nós temos que orar por essas pessoas, por esses irmãos. Porque as pessoas ficam confiando em geopolítica, confiando em Estados Unidos da América. Olha o que os Estados Unidos estão fazendo. E não se iluda, os irmãos, que vai acontecer a mesma coisa lá em Taiwan. Os Estados Unidos vão abandonar o pessoal do Taiwan lá, para os chineses lá, acabar com eles lá. É o que vai acontecer. Os Estados Unidos abandonou o Taiwan, aliás, os Estados Unidos abandonou o Vietnã, os Estados Unidos abandonou o Camboja, o Laos. Abandonou o Afeganistão, o Iraque. Eles chegam e bombardeiam tudo, esbagaçam tudo, acabam com o país com bombas, eles é bom por cima, eles jogam a bomba por cima. Mas na hora que o exército desce para o chão, eles não dão conta. Eles não dão conta de vencer por terra. Eles não deram conta no Vietnã, eles caíram em armadilhas lá, lá que os vietcongues faziam lá dentro das matas. E deixa as pessoas lá, à mercê da sorte, né. Eu vi uma entrevista de uma mulher lá do Afeganistão, dizendo, será que o mundo ocidental vai assistir isso? Irmão, isso é muita covardia. As nações, o mundo ocidental, as grandes potências, como Estados Unidos, o Japão, os países da Europa, vê uma atrocidade daquela lá contra as mulheres, uma covardia tremenda contra as mulheres lá no Afeganistão, e ninguém fazer nada para ajudar. Isso é muita covardia. Então nós temos que orar para Deus ter misericórdia, para levantar uma nação, levantar alguém para poder ajudar aquele povo sofrido ali do Afeganistão. Não pensa você, ah não, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver, você que é cristão, nós temos a ver também, porque eles são nossos irmãos, é o corpo de Cristo. Eu fico por entender como que existem igrejas evangélicas que não têm visão missionária. Uma igreja que não tem visão missionária é uma igreja morta. Uma igreja que não tem visão missionária é uma igreja que não cresce. Infelizmente nós vivemos em um país em que as igrejas, as grandes denominações não têm visão missionária. É lamentável um negócio desse. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui eles querem construir templos. É uma concorrência aqui de templos. Se um ministério faz um templo chique, o outro ministério quer fazer um outro mais chique para poder humilhar. Para que fazer esses templos chiques, essas igrejas tapete de viludo? Para que isso? Para ficar na grande tribulação, para o anticristo fazer esses grandes templos de campos de concentração para prender os próprios crentes. É o que vai acontecer na grande tribulação. Os grandes templos do Aqueanapos, tem dois enormes aqui, de uma terminação muito famosa aqui, os irmãos sabem do que eu estou falando. Vão servir de campo de concentração. Enquanto esses homens estão preocupados em fazer templos, servir de campo de concentração para o exército global, prender crentes na grande tribulação. Nossos irmãos estão precisando de ajuda lá no Afeganistão. A missão Portas Abertas está precisando de ajuda. A missão Adore está precisando de ajuda lá no Camboja, no Lausa, no Vietnã. Nossos irmãos estão precisando de ajuda lá no Haiti. O pastor Vitor lá precisando de ajuda no Haiti. Cadê a visão missionária desses homens? Eu fico por entender isso. A gente vai pregar nessas igrejas, a gente fala em missão. Outro dia eu fui pregar numa igreja dessa aí, eu fui falar em missão, falei sobre a missão Adore, falei sobre a missão do pastor Vitor no Haiti. Não me der nem moral. Que povo cego. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, você também tem, porque você está num país livre, o Brasil é um país livre. Não se iluda com essa liberdade que você tem, não. Não se iluda não, porque as coisas estão mudando, as coisas estão apertando. Você tem a ver sim, porque eles são o corpo de Cristo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E se um dedo machuca, todo o corpo sente. Nós temos que sentir a dor dos irmãos lá. Nós temos que ajudar a missão Portas Abertas, a socorrer os irmãos. Nós temos que ajudar a missão Adore. Nós temos que ajudar o pastor Vitor lá no Haiti. Não fica aí só acomodado, pegando o seu dízimo, meu irmão. Pegando as suas ofertas e dando aí nessas igrejonas chicas aí, para esses caras fazerem prédios aí, tapete de viludo. Deixe de bobagem, deixe de cegueira. Pare de sustentar esses cão guloso. Vamos fazer algo missionário. Vamos ajudar nossos irmãos na África, no Quênia lá. O nosso irmão, lá em Moçambique, lá o pastor Tomé. O pastor Tomé está lá em Moçambique, precisando de ajuda. E aí você pega aí o seu dinheiro todo mês e está aí nesses tempos aí. Está bem de viludo aí. Pega o seu dinheiro e dá aí para esses magnatas, fica aí andando de Arrailux aí. Andando de avião, indo para Caldas Novas, passeando, curtindo a vida. Enquanto o nosso irmão está lá sofrendo. Isso é muita covardia e Deus está vendo isso. Então, uma igreja que não tem visão missionária é lamentável. Eu me converti em uma igreja de visão missionária. Eu amo missão, sou apaixonado por missão. Mas, infelizmente, nós temos visto nos últimos dias uma igreja que só está preocupada em fazer prédio. Fazer prédio, fazer prédio, fazer prédio. Concorrência. Ministério tal está fazendo um grande tempo aqui no meu bairro e eu não posso ficar para trás não. Vou fazer um melhor. É desse jeito que está funcionando a coisa. É ostentação. Eles querem ostentar. Eles querem se aparecer. Para que isso? Para que essa visão terrena? Eles têm uma visão que vão ficar aqui mais uns 300 anos ainda. Eles não estão enxergando que Jesus está voltando. Meus irmãos, nós temos que investir em obra missionária. Socorrer e ajudar o irmão André lá da missão Portas Abertas. Levar bicicleta para os irmãos lá na África. Que moram quilômetros, quilômetros de distância lá. E tem que bater pedal de bicicleta para levar uma mensagem nas aldeias. É muito suprimento daquele pessoal lá. Você vive em um mundo livre. Mas não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso porque as coisas estão arrochando. Então eu queria deixar essa palavra hoje aos inscritos do canal João Peixoto, Víder Lino Peixoto e outros canais que ouviram esse vídeo. Irmão, cadê a visão missionária? Cadê a visão missionária da igreja? A igreja, infelizmente, esta igreja atual, ela não tem visão missionária. Infelizmente. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.